O Natal chegou e não foi muito legal para a equipe do City, porque o Liverpool conseguiu abrir um pouquinho mais em relação à liderança da Premier League, depois de 18 partidas disputadas. Nós tivemos no Itihad, além disso, perdendo uma invencibilidade de 36 jogos da equipe do Manchester City, que começou na frente. Nós tivemos o Gundogan fazendo 1x0 para a equipe do Manchester City, aos 27 minutos de jogo do primeiro tempo, vencendo o Vicente Guaita. Aí veio a reação do Crystal Palace, uma equipe que está lá lutando para se distanciar da zona de rebaixamento e conseguiu. Empatando o jogo aos 33 minutos do primeiro tempo para deixar tudo igual. Schlupp colocando a bola para as redes do Ederson Moraes. Nós tivemos a volta de alguns jogadores importantes da equipe do Manchester City, que já tinham jogado na Copa da Liga Inglesa no meio de semana, o Kevin De Bruyne. Ficou à disposição também com o Agüero, mas eles não começaram como titulares nessa partida diante do Crystal Palace, que virou o jogo aos 35 minutos. Pega na veia, então, Sérgio, como você vê aí, para virar a partida para o Crystal Palace, fazendo a festa do torcedor do Palace no Itihad, diante de 54.340 torcedores. Os números eram todos favoráveis à equipe do Manchester City, invencibilidade, os confrontos diante da equipe do Crystal Palace, mas o resultado veio no campo. Com a equipe do Roy Hodgson chegando a abrir 3 a 0 aos 6 minutos do segundo tempo. Depois desse tiro na trave, a arbitragem vê pênalti. O Mahner marca o pênalti para a equipe do Crystal Palace. Desce para desespero, os torcedores do Palace dão um bote bem alto aqui para cometer o pênalti e Mirivojevic converte o pênalti fazendo 3 a 1. 6 minutos do jogo da etapa complementar. Há muito tempo a equipe do Manchester City não perdia em casa, em Manchester, para a equipe do Crystal Palace. A última derrota tinha sido em 90 e nós tivemos o Kevin De Bruyne ainda fazendo o gol de reação da equipe do Manchester City, mas não foi suficiente. A gente tem aí o Sané metendo essa bola na trave do Everson Moraes. O Sané que foi um dos melhores jogadores em campo da equipe do Manchester City, mas a sua atuação não foi suficiente para fazer com que a equipe da casa buscasse pelo menos o empate. Já nos instantes finais, o Pep Guardiola colocou o Kevin De Bruyne, colocou também o Comagüero para tentar buscar pelo menos o empate, que já era um grande resultado. Tabela com o Agüero, coloca essa bola na linha de fundo pela direita. Kevin De Bruyne recebe de volta, vai colocar a bola cruzada para a entrada da área. Cobrindo o goleiro Ederson, golaço do Kevin De Bruyne. 40 minutos de jogo no segundo tempo. Ó, estava adiantado ali o Guaita e a bola vai para as redes para marcar o segundo gol da equipe do Manchester City. E o jogo ficou a si mesmo, chance desperdiçada. O City perdeu a sua segunda partida na temporada da Premier League e comemoração dos torcedores do Palace no Itirad.